O F5 já resolveu 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 Alguém falou, passaram aqui, quem foi que falou? É, falou que passaram aqui. Ah, tá. Felicitando o bônus de reconhecimento. Lá embaixo, lá. Ai, eu vou sair fora, mano. Dormi. Fica lá na frente, lá. Tá aqui passando pro minha esquerda, porra. Pô, baixo, ataque. Isso, isso. Peguei. Peguei um. Mano, por que assistência puxou no cara lá de trás, mano? Meu Deus, jogo do caralho! Tá lá, tá lá, lá no branco. Pô, 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 pô. Lá no cara de trás, assistência do... Um indivíduo, tá um indivíduo, Lucas. Só pegar. Meu Deus, mano. Que zoado, mano. A coréia do cara bate mais do que a minha, é? Faleceu. Matei, agora é que eu voltei, né, seu Fidon aí, mano? Só aqui, ó. Fábio ruim. 30, 50 de latência, está foda. Bora aí. E mesmo lado? Bora. Granada lançada. Tiro aqui. Cuidado. Vai vendo. Vamos aqui. Um inimigo. Carregando aqui. Tiro aqui. Calou, calou. Calou, calou. Não foi o milício, não foi o milício. Tá aqui, tá aqui. Ah, meu. Eu morri pra porra do... Tô tomando olho do boga, mano. Tá aqui que a porra desgraça nesse do... Na pauta do gula. Acho que ele ganhou. Ai, caralho! Como é que eu vou fazer esse jogador? Não quero jogar não, bicho, não dá não. Puxa, puxa aí, puxa aí, começa a outra. Cara, eu não quero jogar, ainda me atrapalha jogar, vou só mais essa também. Hum, chama sua. Calma. Aguardando mobilização, aproveite pra aquecer. Inimigo descendo na área, de olho no céu. Faleceu o cara ali na minha frente, olha. Puxa de sua tráxida hoje. Desculpa... Eproximado, puta... É isso, foi isso... Põe é isso, mano. Não bata, não bata. Acabou a prática, a luta... Joga, eu to porque java... O que é isso? PH? Sei lá, que porra é isso? Tá falando do que, Caioz? É o Mateusão Não conhece, né safado? Ele estaria... Estamos jogando aqui, o Arthur chorando, quer parar de jogar Que é pra não Não é que eu quero parar de jogar, eu tô carregando vocês, cansa né E o Ito não tá jogando nada também, sem miséria Eu jogo porra nenhuma não, eu sou louco O time não anda junto Cansa né, uma hora é carregando Anda beijo, beijo, gostoso Saudade dos 4 Trelebroso Rapaz, verdade Eu vou comer, mas eu volto Vocês vão parar? 10 horas depois? Eu me fodi aqui, não tem escada não? Eu vou comer, mas eu volto, que nem ontem Ontem eu não voltei, eu volto Ai, chocão, chocão Ai, bala Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa Pega a mão O diabo do céu Oido, qual é desse trem que passa aí, vei? Muito noite No trem? Sem arma, é não tem mais nesse jogo não entendi que eu não tenho impossível de jogar tá zoado pra caralho aonde aonde em cima da laje mano não faz barulho mano vai tomar no cú mano você jogou caralho em cima da laje mano eu tô falando com ódio já mano esse bagulho do alto mano aqui na laje aí ó ele desceu desceu xiii Maria vai matar quem tá louco aqui tem um cara pra lá ó acho que tem gente aqui com o cara vale inteiro desceu aqui comigo também tem ali 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 derrubo lá derrubo lá derrubo lá aqui tá aqui ó tem um aqui ó caro vai querer cutar aqui vai querer ele tá indo ele tá indo pra cima da ponte aqui ó Vem cá Italo, vem cá Italo, vem cá Italo, vem cá, está em cima da ponte, está em cima da ponte, está em cima da ponte, tem gente aqui, estou safe, e agora, tem gente aqui comigo, é o cara que faz aqui, acho que é, pode, vem para trás, vem para trás, vem para trás, vem para trás, tem cara e dente, tem cara e dente, vem, vamos lá, que merda, que merda, pena a bunda, essa granada, maluco, As informações localizaram vários fortes Carro te aproximando Ah, estou em todos Bora, vamos lá, cara Estou indo para lá Tem cara na loja, na loja ali, olha Que porra, abaixa lá, vai GF Tocaram aqui em cima Tocaram aqui em cima aqui, olha Vem, volta, velho Tocaram aqui, olha Aonde? Dentro daqui, pô Caralho, saí da escada aqui Aonde? Pegue um, pegue um Dentro das casas da frente Cara, eu quero subir aqui, não estou achando a escada, velho Me marcaram, me marcaram aqui Me marcaram, me marcaram, me marcaram Vamos da, 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 da ponte aí Que merda, velho Que merda, velho Tem cara, vem por aqui, olha Vai voltar lá já, John, 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 John Entrou, hein Chega Da copa, da copa, da copa Tem cara, vem por aqui Na escada ali, ó Na escada Cara, meu curso, meu curso Ajuda aqui, mano Que merda, mano Que merda no mato, não? Ai, tá chegando Filho, já tava na vida, né Os caras aí, viu Ai Os caras devem estar jogando sem lag, mano Sem maldade, mano Porque nós jogamos Não dá dano as nossas amas, mano Cara, tem que, tem a parada do servidor, né, cara Os caras que, é, o mesmo, tá aí O mesmo país onde tá o servidor É mais fácil pra eles, tá ligado Mais rápido Ele atirou no cara Eu atirei e não mato, não Esse jogo tá muito roubado o HS, mano É dois HS e o cara morre É verdade Como que joga pedra nos caras lá embaixo? Como é que eu vou matar os caras, mano? Não tiro, cara Como é que mata? Não tiro Olha lá Amo aí Amo aí Olha lá Tem que ser louco 30 Vamos aí, Italo, e você Vai pro seu lado Pro seu lado E eu, hein Jogando o seu Tex Cuidado onde atira Ah, fui zoar e me fodi Tem que ser louco Os dois morreram? Dá pra pegar colete no... Ah, meu cara tá bugado, mano Oxi Agora ganha, agora ganha Tô ruim pra caralho Não matou o dele Deixou ele tudo com os dois Não, meu cara tava morto ali Deu um tiro e matou Ah, não Ah, eu tive que matar sozinho Puxa aí, puxa aí, puxa aí Vocês vão parar ou vou continuar? Eu vou comer rapidinho e já volto Já vou Só hoje, depois já era Dá um tempo Até arrumar Vocês vão parar ou vou continuar? Vou comer ali rapidinho e já volto Aquece enquanto puder Seremos mobilizados em breve Boa, ganhando Inimigo descendo na área De olho no céu Xiu, pior que tá tendo bala pra caralho Pra matar um cara, né? A preparação já acabou Agora você se mobiliza pra zona de combate O do cara, hein? Tá o quê? Que isso, que isso Que isso, que isso Esse Snoopy Dogg é besta divana Vamos lá, vamos lá. Eu vou eliminar todos os alvos. Ah, essa casa tudo truncada? Como é que faz para abrir? Não sabe. Tem outro lugar. Eu sou bravo para mim não, que merda aí. Só tinha uma minha velha também. Provações, eu tenho que manter o meu caminho aqui. Pega a outra parte ali. cara tem um aviãozinho aqui quer ver o que é isso esse aí não pega não não e eu tenho um avião aqui aqui ó levante será levante levante não dá para apertar o x não tem que subir na traseira tem que subir na traseira aí E aí E aí o cara caiu lá o cara caiu o cara caiu o cara caiu o cara caiu velho o cara caiu velho Calma aí, calma aí, é seu amigo, é seu amigo. Inimigo ativo. Ué, helicóptero fica voando sozinho? Fica. Não sabe disso não, ué? Que loideira. O cara com você? Tá falando aí. É, tava fugindo. Acho que era o cara que tava fugindo. Trás de mim. Trás de mim, trás de mim. Morri. Peguei, tô seguindo. Descima, lé. Descima. Ah, vai pro Manu. Cadê, cara? Quero descer pra baixo e não desce. O negócio é bom, mano. É, guerreiro. É, guerreiro. É, guerreiro. Salve. Salve, 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 salve. Peguei, peguei. Redete. Meu Deus, o jogo travou? O jogo travou aí pra vocês também? Não. Não. O cara é travadona da porra, vim. É hack. Cadê ele, mano? Deve ter vazado já. Será? Sua intorpe tá na zona segura. Ah, ele tá de caminhão, vazou mesmo. Organizamos cofres de inimigos com equipamentos valiosos. Asegure o conteúdo. Eee doido. Eee doido. É o gajo. Vambora. Tocara aí. Tocara aí. L Tá em cima, tá em cima, tá em cima. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Não, não. Pô filha da mãe, se você tá outro... Vou interrogar ele, vou interrogar ele, pô. Bala leve, não tenho, mano. Vai de carro? Onde tá o sniper? Tô o sniper aqui tirando. Vai lá, vou lá, vou lá. Ixi, senti uma bala. Fica na frente, no meio dos mal, tá aí? Falta um. Falta um. Tô contigo, tô com si. Boa. Tem outro sniper lá, eu acho. Tô pronto pra próxima. Ah, a bala dele tinha acabado. Caminhão, caminhão. Puxa, eu metendo balaninha, velho. Merda. Tô bombando de corno do caralho, velho. Calma, 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 não mata, não mata. Caramba. Ai, caralho. Explodiu. Que dó do cara, velho. Ixi, tô tomando tiro, tô tomando tiro. Tô tomando tiro, tô tomando tiro. É daqui, ó. É o truta dele. Truta louca. É daqui? Levou o lugar aqui, ó. Cara, tô sem vida, tô sem, tô morrendo, tô morrendo. Deixa eu botar algum corrente ali. Tá, porra. Tá lá na frente, lá. Que bosta, hein? Que safado, velho. Vou morrer aqui, piscar. Aí no fundo, ó, Johnny. Só dois. Tô colado. E eu, hein? Barulho da p***, mano. Pô, os caras deixaram o café aqui no fogo, velho. Ó, vacila, hein? Por que tem bala de ar aí? Por que não tem nada, acabou. Movimento inimigo, pede o calibre aqui. Ó, tá aí, ó. Nossa, nem ideia, hein? Tô achando que é de Aé, Sazaba, não é ideia. O cara aqui, ó, achei que é de Aé, Sazaba, não é ideia, não é ideia, filhão. O tempo acabou. O contrato falhou. Vou pra loja, vamos pra loja. Simbora, né? O cara, que é de Aé, Sazaba, não é ideia, não é ideia, não é ideia, filho? Tem o carro aqui, ó. O cara, que é o cara. Ataque a regra, aliado, filho. Tô indo pra lá. Que doideira. Aí, ó, na frente, ó, passou um. Passou? Aham. Poxa, esqueci de marcar. Quatro, será só um? Hum, passou correndo. Ai, ai, tira. Atrás, 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 atrás. Eu vi, jogou o Sytex. Ixi, me falece. Não, te desistiu? Não, pô, eu tava usando o trem lá. Parece que deu. Quebrei um. Eu, 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 o Tariveiro, te olhei. Ah, vou tomar no cú, velho. Que merda, hein? Dei mole. O cara acertou ainda. Eu vou pegar um morro, eu acho. Aham, correio. E aí, tira. Atrás! Atrás! Tinha acendendo com o site e o senhor da puta ia ver. Doideira, hein? Tem uns caras que ficam assoprando, velho! Pelo amor de Deus! O boneco é lá de cima, mano! Saiu! O boneco é lá de cima, mano. É só pra subir no bagulho e ele cai lá de cima. Vixe, matei e morri. Tava lá na frente. Não, ele anda que vai com você. Cuidado! Caralho, não pega não? Você levou na turra. Volta pra base. O que é isso, mano? Como assim? Ninguém morreu? O dinheiro não pega do revólver? Você lutou com raça. Volta a base pro relatório. Não, não.